Polícia Civil amplia a mutirão de emissão de carteira de identidade a moradores em situação de rua de São Paulo. Reportagem do Vitor Moraes. A Polícia Civil de São Paulo termina nessa segunda-feira um serviço de emissão de RG para que pessoas em situação de rua consigam sacar o auxílio emergencial. A iniciativa é realizada no Instituto de Identificação Ricardo Gamberton Daunt, localizado na Avenida Casper Líbero, número 370, no centro de São Paulo. O atendimento vai das nove da manhã até a última pessoa na fila. Desde quarta-feira, mais de 500 moradores de rua foram atendidos. André Luiz Rodrigues de Souza não tem um teto e nem documento faz três anos. Com o auxílio, ele pode parar de se preocupar com o que vai comer nas próximas semanas. Pretendo que eu já estou sem RG já faz um tempo e pretendo por causa do meu benefício também, né? Porque eu necessito dele só com o RG que eu vou conseguir tirar. Algumas partes o governo acerta e outras partes o governo erra. Então, nessa parte foi uma coisa bem acertada mesmo. O delegado da Polícia Civil, Denis Saito, fala que a RG pode ficar pronta em até cinco dias, podendo demorar um pouco mais para aquelas pessoas que vêm de outro estado. Para as pessoas que já têm RG no estado de São Paulo, o atendimento e a emissão é mais célebre. Quando a pessoa vai tirar a identidade pela primeira vez no estado de São Paulo, temos que ter as precauções de verificar a situação da pessoa em outro estado. A gente promete, estima o prazo de cinco dias para fazer essa entrega. A gente tem atendido entre 150, 200. A previsão é de tentar otimizar esse atendimento. E estamos prevendo a instalação de quatro unidades descentralizadas em uma parceria. na zona norte, sul, leste e oeste da capital para auxiliar a população. O delegado ainda distribuiu máscaras para aqueles que esperavam na fila. Nessa segunda, será feito o último atendimento aos moradores de rua. A partir desta terça-feira, as pessoas só conseguirão tirar o RG com agendamento através do telefone 3311 3202.